Salve, salve galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Uma coisa aqui na área, mano, chegando para trazer mais vídeo para vocês e no vídeo de hoje, galera, eu vou estar explicando para vocês aí como você criar um arquivo zipado ou arquivo do RAR, né, um em RAR com senha, tá? Muita gente às vezes tem dúvida de como criar esse arquivo com senha, né? Eu recebi várias dúvidas sobre isso e nesse vídeo eu vou estar ensinando você, então já deixa aquele likezão se você curte vídeo desse tipo aqui, já deixa aquele like, se inscreve aí que eu sempre vou estar postando vídeos aqui diversos, né? Lembrando que todo dia pela parte da manhã eu trago aí vídeos do GTA online com as localizações diárias, tá? E no horário da noite aí eu trago um vídeo aleatório, então se inscreve aí, ativa a notificação e bora para o vídeo. Beleza, galerinha, estou aqui na área de trabalho aqui do meu PC, né? Olha quantos ícones, mano, nossa, eu da agonia, tem hora mais ou menos assim, eu gosto deles aqui. Mas vamos ao que interessa, então como criar um arquivo zipado, né, com um RAR. Primeira coisa, você precisa ter um RAR. Ah, mas eu não tenho um RAR, como é que eu faço para baixar ele? Você vai abrir aqui seu Google, tá? Seu Internet Explorer, vou entrar aqui no Google, tá? Google.com, você vai pesquisar aqui por um RAR, tá? Um RAR vai ser esse primeiro site que tem aqui, um RAR, eu já tenho ele, mas vou mostrar como é que vocês fazem para baixar, deixa eu só fechar isso aqui. Ó, aqui é o RAR 6.22, é a última versão na data de gravação desse vídeo, tá? Importante você colocar aqui em brasileiro, tá? Você tem que colocar aqui em português e brasileiro, provavelmente você vai estar assim, ó, em inglês. Aí você vem e clica aqui e bota em português, beleza? Português e brasileiro. Ah, mas podia ser um RAR, mano, o RAR pago e o RAR, no caso assim, né, em trial, digamos assim, ele só tem que você só tem que apertar um OK para passar, então você não precisa craquear ele. Você craqueando ele, você corre o risco de pegar um vírus no seu computador, no seu PC, beleza? Então, baixe ele assim, dessa forma que vai ser melhor, tá? Eu vou desinstalar aqui o meu, para mostrar aqui para vocês, vou entrar aqui no meu painel de controle, vou vir aqui desinstalar, vou desinstalar aqui o meu RAR aqui. Deixa eu desinstalar aqui a minha versão, para estar baixando aqui, instalando junto com vocês aqui, para vocês verem, tá? Então, primeira coisa, como eu falei, entra no site, eu vou deixar esse link aí na descrição, você vai entrar, vai clicar aqui em baixar o INRAR, beleza? Clica aqui, você vem aqui, ó, compre o INRAR se você quiser comprar, senão você só basta clicar aqui em baixar o INRAR, ou aqui, continuar para baixar o INRAR. Vou aqui nesse botãozinho aqui embaixo, baixar o INRAR, eu vou clicar aqui, ó, clique aqui, ó, 5 segundos, se não começar a baixar, você clica aqui. E aí, ele vai começar, vai pedir aqui para você baixar, tá? No meu navegador, no caso, ele pediu para me salvar aqui, ou abrir, tá? Eu vou clicar em abrir já, vou baixar ele, vou clicar em abrir direto. Você vai fazer a instalação dele normal aqui, assim, você pode clicar em instalar, dá um OK e pronto, concluído. Já estamos com ele baixado. Aí ele abre aqui a pastinha do INRAR, você fecha, fecha tudo. E agora vamos criar o arquivo com senha, beleza? Vamos supor que eu tenho aqui, ó, por exemplo, esse aqui, ó, texto da localização, tá? Vídeo da localização, eu quero pôr esse arquivo aqui, zipado, com senha. Então, o que que eu vou fazer? Depois que eu já baixei o INRAR, eu vou clicar com o botão direito nele, vou vir aqui em INRAR, opção INRAR, e tem aqui a opção, ó, adicionar para arquivo, adicionar as que... Essas duas opções aqui, adicionar e comprimir, você já vai fazer o arquivo direto, sem precisar colocar nenhuma confirmação, nem nada. E adicionar para o arquivo, ele vai te abrir as opções aqui do novo arquivo. Então, eu escolhi aqui, adicionar para arquivo, aqui eu coloco o nome, caso eu não queira esse nome que tá ali já, eu posso selecionar aqui e colocar outro nome, tá? Então, eu vou colocar aqui arquivo com senha, vamos supor que esse fosse meu nome, tá? Procurar é onde que eu vou salvar o arquivo, tá? Então, eu já vou colocar aqui na área de trabalho mesmo, vou clicar em salvar. E aqui, mano, aqui tem formato do arquivo, estilo normal, tá? As senhas eu posso colocar tanto no arquivo zip, como no arquivo RAR, beleza? Então, eu vou clicar no RAR mesmo, vou deixar no RAR, e vou vir aqui em definir senha, beleza? E aqui, eu coloco a senha para o meu arquivo, então eu vou colocar a senha aqui, marcelotec, tudo minúsculo, clica aqui de novo, e digita ela de novo, marcelotec. Posso clicar aqui para ter certeza que a senha tá certa, tá? Então, tá certa a senha, e vou vir aqui e dar OK, beleza? E agora, só dar um OK aqui. Pronto, ele gerou o arquivo, tá aqui, esse foi o arquivo que ele criou, tá? Vou clicar para abrir, e aí ele tá assim, ó, tá? Beleza, não dá de ver o que que tá no arquivo, ele mostrou aqui o que que tem, mas na hora que eu for extrair esse arquivo, seja arrastando para o lado, ele vai pedir senha, ou seja, clicando aqui no botão extrair, tá? Se eu clicar aqui no extrair, ele vai pedir para onde eu quero salvar esse arquivo. Então, eu vou colocar aqui na área de trabalho, vai substituir aquele que tá ali, e ele pediu a senha daí do meu arquivo. Então, eu vou digitar aqui a senha, marcelotec, posso clicar em exibir para ver a senha, e dar um OK. Aí, ele pediu para substituir, sim, para todos, pronto, já extraí, e já coloquei senha no meu arquivo, beleza? Bem, galera, então esse foi o vídeo, o vídeozinho curto aí, só para mostrar para vocês como que vocês fazem para estar colocando senha no arquivo Winrar, né, para você estar compartilhando esses arquivos, ou mesmo você não quer que certas pessoas vejam, ou até mesmo você quer proteger aí seu arquivo com senha para que não seja aberto por qualquer um, né? Então, assim, você coloca a senha, beleza? Curte esse vídeo, galera, deixa seu like, se inscreve aí para mais dicas como essa, tamo junto é nóis, valeu, fui! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma